As torcidas se agitam e o clima de Copa do Mundo, quanta alegria e satisfação por isso. Toma conta do país com brasileiros de todos os matizes ideológicos se confraternizando. Neste momento, o Brasil acredita em seu potencial de vencedor capaz de superar todos os desafios. Poucos se atentam que existe um mundo de apostas milionárias em torno dos resultados. No circuito da jogatina, legalizado ou não, se alasta um frenesi que enlouquece quem se deleita em ganhar, sabendo que pode perder dinheiro parrudo, cujas cifras, nossa senhora, não estão aí para quem não está acostumado. O olho no olho, o resultado do primeiro jogo deu início ao pontapé de uma jogatina que leva os adeptos da modalidade a uma extravagante aventura. O olho no olho, quem tem os pés no chão mal se arrisca a participar de um bolão. Os sonháticos pensam em enriquecer com arriscadas apostas e a maioria se enrasca num pesadelo. São muitos os perdedores e pouquíssimos os ganhadores. É simples assim.